Ela voltou dizendo que sofreu, calcule eu, calcule eu. Ela jurou que nunca me esqueceu, calcule eu, calcule eu. Disseram que saudade repartida, por a gente suportar é bem melhor. Mas entre nós não foi bem dividida, já vi que pra mim coube a parte maior. Ela voltou dizendo que sofreu, calcule eu, calcule eu. Ela voltou dizendo que sofreu, calcule eu. Calcule eu, calcule eu. Disseram que saudade repartida, por a gente suportar é bem melhor. Mas entre nós não foi bem dividida, já vi que pra mim coube a parte maior. Ela voltou dizendo que sofreu, calcule eu, calcule eu. Calcule eu, calcule eu. Calcule eu, calcule eu. Calcule eu. Calcule eu. Calcule eu. Calcule eu. Obrigado.